Olá bonitas, tudo bem? Eu sou a Erika da Fofuxa Moda Fashion. Estou aqui pela primeira vez no IGTV para mostrar alguns vestidos sociais para vocês. Estou com um vestido aqui maravilhoso e eu vou mostrar para vocês agora alguns detalhes dele. Olha, eu vou aproximar a câmera para vocês verem um tecido leve. Está vendo? Ele tem uma leve transparência, só que aqui ele tem um forrinho, tá? Podem ficar despreocupados que ele vem com um forrinho. Tem esse detalhe aqui, ó. Super maravilhoso. É um vestido que ele tem um pampamento bom, tá? Fica na altura do joelho e a gente tem ele no G2, né? E no G3. Tem uma opção para vocês usarem ele aqui também com colete jeans, jeans, com jaqueta, né? No caso aqui, a gente colocou com esse colete jeans. A gente colocou ele com um colete jeans e ficou super legal, mas vocês podem usar ele e um look mais social também. Esse vestido está por R$ 139,90, tá? Para vocês que acompanham a gente aqui pelo IGTV, tá? Agora eu vou mostrar um outro modelinho. Se vocês gostaram daquele, é só vocês chamarem a gente pelo direct, que vai ser um prazer para a gente atender vocês. Agora eu tenho esse outro modelinho, só que esse já é regata. Também é um vestido social, alfaiataria. Tem essa regulagem aqui, ó, para vocês regularem, né? Do jeito que vocês gostarem mais no corpo. E ele também faz... deixa eu mostrar aqui para vocês. No colo, ele faz também esse desenho assim, ó. É um vestido muito lindo, tá? Tem esse detalhe em renda aqui também. Eu tenho duas numerações dele. Esse daí é o G2 e o G3. G2 e G3. ele também está por R$ 139,90, tá? Para vocês aproveitarem e ficarem lindas com esses vestidos maravilhosos. Bom, meninas, eu vou mostrar mais uma opção de vestido aqui para vocês. Ó, esse aqui também é um vestido social. Também todo trabalhado na renda aqui na lateral. Ele tem... Não sei o que eu vou mostrar aqui para vocês perceberem. Esse babado maravilhoso, super elegante. É um vestido que está sempre em alta, tá? Numa cor maravilhosa. E a gente está com ele também na numeração... Deixa eu ver aqui. 50. E esse aqui, que numeração que é? 50. E tem mais uma numeração ali que ela já está vendo e eu já falo para vocês. Meninas, esse vestido tem fogo também. Tem um zíper aqui nas costas, tá? É um vestido de uma marca que a gente trabalha já... Desde o comecinho da loja, lá em 2015, a gente já trabalha com essa marca. E é um sucesso entre as clientes. Olha, ele está por R$149,90. Meninas, uma oportunidade maravilhosa para vocês adquirirem um vestido super elegante por R$149,90. Tem ele, então, no G3 e G4. Tá bom? Vocês gostando, querendo levar esse vestido para casa, é só vocês chamarem a gente lá no direct. Ou deixar nos comentários. Mais um vestido, meninas. Esse aqui é o pretinho básico, que não pode faltar. Também corte alfaiataria social. Olha, é um vestido riquíssimo. Tem esses detalhes aqui, ó. Vocês que conhecem, sabem que isso aqui é em peças sofisticadas que tem esse tipo de detalhe. Olha que lindo. Também tem zíper, tá? É um vestido também corte alfaiataria. E ele de R$239,90 tá por R$189,90. Tá bom, meninas? Aproveite e leve esse vestidinho maravilhoso. Deixa eu falar para vocês a numeração dele. Ele veste R$4244, tá bom? Vamos lá, vamos mostrar mais um modelinho. E para você que gosta de manguinha, a gente separou aqui um modelo. Olha que lindo, gente, ó. Tem esse detalhe aqui no ombro. Aqui também, o mesmo detalhe que tem no ombro, tem aqui também. Ó, o mesmo detalhe. Ele também é um tecido social. Corte alfaiataria. Zíper nas costas, tá? É um vestido que modela, todo acinturadinho. Tá maravilhoso esse vestido. E ele tá de R$239,90 também por R$189,90. Eu vou ver aqui. Ele é um GG, tá? Veste no 48. Tá bom, amores? Então, vocês gostando desse vestido, só chamar a gente que a gente reserva ele para você. E na cor marinho, eu tenho também ele na cor marinho. Esse aqui é um... É GG também, meninas, tá? É um GG também. Gente, maravilhoso. É um vestido que vai chegar e você vai ficar feliz. Porque é um vestido que ele tem caimento, qualidade. O corte dele é... É as peças que a gente vende e que a cliente sempre quer dessa marca. E você também vai gostar. Tá bom? Vamos lá. Meninas, eu tenho esse modelo aqui que parece com aquele outro que eu gostei pra vocês. Só que ele não tem aquele trabalhado da renda lateral. Eles colocaram o trabalho da renda aqui no babado, tá? Aqui também ele tem esse decote V que vocês amam. Tem esse detalhe aqui, ó. Pra mostrar um pouco da pele aqui no ombro, tá? O decote dele não é longo, é um decote pequeno. Tá? Zíper, forro. Também tem tecido alfaiataria. Tá? Eu corto alfaiataria também. Meninas, tá lindo esse vestido. E de R$179,90, a gente tá fazendo ele aqui por R$149,90. Tá bom? Ele é o tamanho... Eu falei, o tamanho? O que você não falou? Esse aqui é o tamanho G1. O G1 que veste os 50, tá, meninas? Veste os 50 aquele vestido. Bom, agora vamos para uns estampados maravilhosos que vocês amam. Esse aqui, ele tem um comprimento midi, tá, meninas? Ele tem um comprimento midi. A gente preparou três vestidos aqui. Peça única, tá? Nessa estampa. Olha, meninas. Um vestido maravilhoso, muito fluido. Tem um zíper também, nas costas. Tá? Essa estampa maravilhosa, decote G. Ele é um GG. Está por R$159,90. Tá? Eu tenho ele assim. Tenho ele no G3, no verde. Olha que lindo, gente. G3, no verde. E tenho ele também no GG verde. Maravilhoso. Este vestido está de R$235,00 por R$169,90, meninas. Aproveitem, tá? E agora, para finalizar, esse IGTV de hoje, olha, eu vou mostrar para vocês esse vestido. Maravilhoso. O tecido dele é um pouco mais grosso. Ó. E tem esse ajuste aqui, ó. Não é mesmo um ajuste. Você é um charme que você deixa aqui no pescoço. Qualquer hora, eu vou fazer uma foto com ele, para mostrar direitinho para vocês. Tá? Maravilhoso. O GG. Esse aqui está por R$149,90. Tem ele GG. G2, no preto. E tem um verdinho G... GG. GG também. Tá bom, meninas? Então, é isso daí. Se vocês gostaram desses modelos maravilhosos que a gente separou para vocês, algumas peças são exclusivas aqui da Fofuxa. Então, se vocês gostaram, querem adquirir esses lindos vestidos e levarem aí para a casa, para vocês arrasarem, é só vocês chamarem a gente no direct, que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês. Estou aqui na Fofuxa de Arthur Alvim, recém-inaugurada. Convido vocês que estiverem por aqui a vir nos visitar também. Um beijo e fiquem com Deus.